Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal CM Tutoriais. E no vídeo de hoje, pessoal, é uma dica para quem se deparar com esse tipo de notebook aqui. Esse aqui é um notebook Samsung 500C, o modelo, da Google Chrome, né? É um Chromebook, na verdade, né? Um Chromebook da Samsung. Então ele vem com um sistema operacional diferente do Windows. Ele vem com o Android instalado aqui no sistema dele. E nesse caso aqui do cliente está reclamando que está com muito vírus e realmente precisa formatar. Ou, no caso, na verdade, fazer a restauração do sistema. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês como que você reseta esse notebook aqui. Seria mesmo resetar porque o sistema dele é um Android, é como se fosse um celular. Então aqui vai a dica para vocês. Para fazer esse tipo de reset aqui, você tem que apertar o ESC, essa tecla aqui e o Power para cair aqui na parte de reset do sistema. Para acionar aqui a restauração, tá? Então aperta junto. Vou apertar o Power. E fica segurando por alguns segundos. Bom, pessoal, continuando aqui com o vídeo, agora a gente vai fazer o procedimento para entrar na tela de configuração do sistema operacional. A gente aperta o ESC, a tecla aqui de retorno e o Power. Tudo junto. Pronto, ele cai nessa tela pedindo para inserir um cartão SD ou um USB de recuperação. Como a gente não tem, a gente vai no CTRL D. A gente vai em CTRL D. Ele já faz, começa a fazer a restauração. Isso vai levar um certo tempo, pessoal. Eu volto com vocês aí quando tiver o sistema aberto. Vejam que a tela aqui, ele está me dando a seguinte mensagem. O Power Wash acontece quando são detectados erros críticos ou quando você opta por redefinir o dispositivo. Esta ação redefine o Chrome OS ao estado original e o funcionamento volta ao normal em apenas um minuto. Vamos aguardar. Então, pessoal, fazemos a seguinte opção aqui. Aperta o CTRL D Para a tela voltar aqui. Pronto. Ele já está restaurado, tá? Aí, aqui é o procedimento que vocês vão ter que fazer, tá? Conectar primeiro a rede. Inserir o e-mail de vocês da Gmail. Porque é um sistema operacional da Google. E vai fazendo aqui as configurações necessárias. Vão entrar com o e-mail. Primeiramente, agora, vai entrar, na verdade, com a senha do roteador. O seu roteador. O seu roteador. Manda conectar. Aceita os termos aqui do Google. Ele vai verificar atualizações. Na sequência, vai pedir o usuário, o e-mail e a senha. E pronto. Ele vai estar apto aqui a funcionar. Já vai ter que fazer o login no seu Chromebook. Após isso, o notebook já está restaurado. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado aqui do vídeo. E aproveitem para se inscrever no canal. E ativar as notificações para receber novos vídeos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. E até a próxima. E aí E aí E aí